Fala moçada, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Adriano de Cali e hoje eu vou trazer uma homenagem especial a uma das séries animadas mais nostálgicas dos anos 60, Os Impossíveis. Esse trio icônico criado pela Hanna-Barbera em 1966 misturava os super-heróis com rock'n'roll, algo que era bem diferente e inovador pra época. Se você assistiu aos desenhos na TV ou curtiu Revival, sabe que cada um dos personagens tinha uma habilidade única. Tinha o Homem Mola, o Homem Fluido e o Multi-Homem, todos com habilidades incríveis que usavam tanto pra salvar o mundo quanto pra dar aquele show como banda. Eu vou mostrar um pouco da minha técnica e enquanto desenho vamos relembrar o que fez esses personagens serem tão marcantes, então bora comigo nessa viagem nostálgica. Uma coisa bem curiosa sobre Os Impossíveis é que eles foram inspirados por várias bandas de rock dos anos 60, principalmente os Beatles. Naquela época os Beatles estavam no auge e eram um verdadeiro fenômeno mundial e a Hanna-Barbera queria capturar um pouco desse sucesso e da vibe de uma banda famosa, mas com uma pegada de super-heróis. Então eles criaram essa combinação inusitada de música e ação. Além dos Beatles, outras bandas da invasão britânica como The Monks também influenciaram o estilo e a dinâmica dos personagens. Essas bandas eram conhecidas pelas suas músicas contagiantes e pelo estilo único do Ye Ye Ye, que misturava humor e energia nos shows, algo que a gente vê bastante no desenho. Cada personagem dos Impossíveis tem um jeito próprio de se transformar e usar seus poderes, mas também tem a união e o espírito de equipe de uma banda de rock. É muito interessante pensar como essa mistura entre cultura pop e heroísmo criou algo único que marcou uma época que hoje é conhecida como a época de ouro da animação. E os Impossíveis abriram caminho para vários desenhos que misturaram aventura e música, inspirando séries que seguiram com temas parecidos e ampliando a ideia de equipe de super-heróis animados. E alguns desenhos que foram influenciados são a Josie e os gatinhos, super-amigos, Scooby-Doo. Scooby-Doo não era exatamente inspirado em super-heróis, mas incorporou a ideia de personagens jovens e descolados que resolviam mistérios. A popularidade dos Impossíveis influenciou a estrutura de equipe que vemos em Scooby-Doo com um grupo de amigos investigando mistérios em episódios cheios de ação. E daqui uns dias eu vou trazer também algum speedrun de Scooby-Doo. Os Impossíveis ajudaram a moldar o universo dos desenhos animados de várias maneiras. A mistura de gêneros. Eles mostraram que era possível combinar gêneros distintos como aventura, música e comédia, em uma única série abrindo portas para produções mais criativas e experimentais. Super-heróis fora dos quadrinhos. Na época, os super-heróis eram mais comuns nas revistas em quadrinhos. Os Impossíveis foram um dos primeiros desenhos animados a popularizar essa temática, mas de forma leve e humorística, o que tornou o gênero acessível para o público infantil e familiar. Modelo de grupo e trabalho em equipe. Eles ajudaram a estabelecer a ideia de equipe de heróis na TV animada, influenciando outras produções que também exploravam a dinâmica de grupo. A Hannah Barbera, em especial, continuou a explorar essa fórmula em outras séries. Inovação com música. Ao juntar música e ação, os Impossíveis também ajudaram a criar uma nova forma de contar histórias, que não dependia apenas de enredos heróicos, mas que tinha uma vibe descontraída e musical. Isso fez com que a série tivesse um impacto duradouro, influenciando produções que vieram depois e que também investiram em trilhas sonoras cativantes. Esses aspectos fazem com que os Impossíveis sejam lembrados como um desenho único e visionário, que marcou o universo das animações e influenciou toda uma geração de novos formatos e gêneros. Mas nem tudo era flores naquela época, porque o rock'n'roll, apesar de extremamente popular entre os jovens, era visto com certo receio e até resistência pela alta classe e por setores mais conservadores da sociedade dos anos 60. Isso criou um cenário interessante para o mundo dos desenhos animados, especialmente porque a televisão buscava atrair o público jovem sem alienar o público adulto e os pais. Em séries como Os Impossíveis, Josie e as Gatinhas e The Monks, que era uma banda real, mas teve uma série animada e inspirada no seu sucesso, a música e o estilo dos personagens eram claramente inspirados na cultura do rock. No entanto, esses personagens eram suavizados para serem mais palatáveis e não parecerem rebeldes ou ameaçadores. A Hanna-Barbera criou heróis que tocavam rock, mas mantinham um tom leve e engraçado, o que tornava mais aceitável para famílias e evitava o estigma de rebeldia associado ao rock. Esse equilíbrio ajudou a popularizar a música no público infantil e até atrair o interesse dos pais, que não viam esses desenhos como uma ameaça moral. E para evitar que os personagens parecessem desafiadores, eles geralmente tinham personalidades amigáveis, engraçadas e muitas vezes exageradas para o lado cômico, como vemos em Os Impossíveis. Os heróis podiam ter o cabelo e estilos inspirados em astros do rock, mas o seu comportamento era sempre positivo e até inocente, contrastando com a imagem rebelde da juventude roqueira da época. Enquanto o rock nos anos 60 começava a abordar temas mais ousados, como protestos e críticas sociais, os desenhos animados evitavam completamente essas questões, focando em aventuras leves e piadas. Assim, o rock and roll era adaptado para um público familiar, onde o foco estava na diversão e na aventura, sem tocar nas questões que o tornavam polêmico entre a alta sociedade. Esses desenhos, como Os Impossíveis, foram uma forma de levar a cultura pop e o estilo dos anos 60 para dentro de casa de uma maneira segura e conformada. Eles criavam um ambiente onde o rock era algo permitido e até celebrado, desde que estivesse associado a personagens que defendiam o bem e tinham um caráter exemplar. Esse tipo de representação ajudou o rock a ganhar aceitação progressiva entre públicos mais amplos. Ao tornar o rock and roll mais acessível e menos controverso, esses desenhos ajudaram a abrir espaço para que temas musicais se tornassem mais comuns nas animações futuras, preparando o terreno para desenhos como Scooby-Doo, onde os personagens eram jovens e tinham uma vibe rock, e até para animações mais recentes que celebram a música e a cultura pop abertamente. Eles ajudaram a estabelecer um modelo de como a cultura jovem poderia ser incorporada nas animações de forma que fosse vista como divertida e educativa em vez de ameaçadora. Esse modelo acabou influenciando várias produções e ajudou a reduzir a barreira cultural ao rock, integrando gradualmente a cultura mainstream. Essas adaptações estratégicas mostram como os estúdios de animação tiveram que ser criativos para captar o espírito do rock and roll e ao mesmo tempo torná-lo aceitável para um público mais amplo. Assim, os impossíveis e outras séries semelhantes ajudaram o rock a se infiltrar na cultura popular de maneira divertida e acessível, preparando terreno para que a música e a rebeldia domesticada do rock fizessem parte do entretenimento familiar. E se você gostou dessa nossa breve história sobre os impossíveis, comenta aqui embaixo qual a próxima curiosidade sobre desenhos animados você gostaria de ver e qual personagem você gostaria que eu desenhasse. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like que a gente se vê no próximo desenho. Valeu!